Oi, povo louco por Jesus, chegamos aqui no canal mais louco do YouTube para abençoar você com uma palavra do coração de Deus, diretamente aqui do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre mude o sentido e tudo fará sentido. Muitas vezes na vida, o que nós queremos é só para o nosso proveito. E, ok, você quer dinheiro? Para que você quer dinheiro? Ah, eu quero dinheiro para eu ter, para eu desfrutar. Ok, o dinheiro virá, mas não faz muito sentido. Mas se você fala assim, eu quero dinheiro porque eu quero sustentar a obra de Deus, eu quero cuidar de missionários, eu quero ajudar minha família, minha mãe que está precisando, eu quero dar uma casa para ela, eu quero ajudar meu pai, cuidar dele, tratar... Aí você deu um sentido. E aí você deu até uma desculpa para esse dinheiro vir melhor para a sua mão. Eu me lembro que um dia, minha filha, ela estava no culto comigo, ela era pequena, uma criança, e ela me pediu um real. Eu dei. Cinco minutos depois, ela pediu cinco reais. Eu falei, para quê? Ela falou para eu comprar uma coxinha. Eu dei. No final do culto, ela falou, me dá vinte reais. Eu falei, mas para que, minha filha, tanto dinheiro? Não vou te dar, não. Ela falou assim, é porque eu quero levar para o papai do céu na hora do dízimo e da oferta. Quando ela mudou o sentido, fez sentido. Aí eu peguei aquele dinheiro, dei para ela e ela, com muita alegria, ofertou. A mesma coisa na minha vida e na sua vida. Para que você quer casar? Para eu mostrar para os outros que eu casei. Você vai casar, mas vai ser sofrido. Vai ser um negócio que vai vir lento, complicado. Mas se você falar assim, eu quero casar, porque eu quero ter uma família que vai cuidar de outras. E eu quero, com a minha família, fazer a diferença dentro da igreja. Nós vamos assumir cargos, nós vamos trabalhar. Aí você deu um outro sentido. Você deu um outro sentido. Aí eu quero... Então, tudo o que você quer na vida, tem que ter um sentido que justifique aquilo. Você não pode simplesmente sair por aí. Aí eu quero um carro. Para que você quer um carro? Para eu desfilar, para todo mundo ver que eu conquistei. Cara, não é que você vai andar a pé, não. Você vai até conseguir esse carro. Mas assim, vai vir sofrido, vai vir difícil. E assim, você não vai poder dar muita glória a Deus por esse carro, não. Agora, se você falar assim, eu quero levar as pessoas para a igreja. Eu quero ir trabalhar cantando hinos. Eu quero pôr o meu carro na obra do... Cara, gente, eu tenho um carro. Eu, eu, Lucinho, eu tenho um carro. Meu carro. A minha igreja recebe preletores. De vez em quando, eu empresto o meu carro para eles irem pegar os preletores e ficar o final de semana com o meu carro todinho, levando cantores e preletores para lá e para cá. É a maior alegria. É o maior prazer. Ei, muda o sentido do que você está querendo. Não faça de você o ponto final do negócio, não. Coloca o ponto final mais para frente. Dê a Deus um motivo para ele olhar para você e falar assim, Ah, agora sim. Agora eu vou te abençoar, porque isso aí vai abençoar você e outros também. Pai, eu abençoo cada vida. E eu peço ao Senhor que o Senhor faça algo novo, maravilhoso, poderoso na vida de cada um que me assiste. Que nós possamos mudar o sentido para que a glória seja toda tua. Em nome de Jesus. Gostou do vídeo? Se gostou, coloca um like. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí para abençoar muita gente. Passa na loja do Lucinho e adquira esse livro A Mulher Controlada pelo Espírito. Livro simplesmente fantástico. Mulherada tem que ler. E por falar em Mulherada tem que ler, chegou a Bíblia da Mulher de Fé. Gente, é uma Bíblia muito bacana, né? E que tem vários estudos e palavras voltadas para a mulher. Tem também camisetas como essa, do Leão, da nossa nova coleção, pulseirinhas. E nas compras acima de R$ 170,00, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, também, quero te convidar a vir comigo e com a minha família para Israel. Isso mesmo. Vamos para a Terra Santa esse ano duas vezes. Vamos em setembro para um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel. E vamos em outubro para Dubai e Israel. Acesse agora o site viageconlucinho.com.br. Lá tem todo o preço, o parcelamento, o roteiro. As duas caravanas já estão com pouquíssimas vagas. Faça sua inscrição e venha conosco nessa viagem maravilhosa.